Todos os encontros com o Sporting têm o seu grau de dificuldade. Sabemos aquilo que espera, uma equipa muito forte que quer conquistar também a Taça de Portugal. Do nosso lado vamos ter um Braga também muito forte, temos vindo a trabalhar para isso. Não jogamos todos os jogos para vencer, portanto é verdade que não conseguimos conquistar o campeonato, mas agora o nosso foco é a Taça de Portugal e queremos muito trazer a Taça para aqui para Braga. É um ambiente muito diferente, é um estado mítico por onde já passaram grandes jogadores e toda a envolvência, o público, todos os apoiantes neste caso, fazem que este estado seja especial para nós que estamos dentro a jogar e tornam um momento muito inesquecível na carreira de qualquer jogador. Duas equipas muito fortes, as equipas mais fortes neste momento em Portugal. Aquilo que nós, Braga, esperamos deste jogo é um Braga com uma grande atitude no Jamor, a tentar fazer tudo para trazer a Taça para Braga, com uma lição bem estudada. Como é evidente, a equipa está num bom momento, está com um bom registro defensivo e com um bom registro ofensivo. Queremos prolongar esse momento também no Jamor. Queremos, obviamente, fazer deste jogo uma grande festa para o clube, com a conquista da Taça, continuar esta comunhão boa que há entre nós e os adeptos e, portanto, poder fazer do Jamor uma grande festa com eles. E como é evidente, que é a vontade de todo este grupo de trabalho, acabar a época com o título. E, portanto, vamos ao Jamor para ganhar a Taça e vamos ao Jamor para proporcionar um bom espetáculo a todos os sócios, adeptos e simpatizantes do Sporting Clube Braga, mas também a todos os apaixonados pelo futebol feminino.